Ei, você quer uma caneca personalizada? Só procurar galaxycoffee.store no Instagram e falar que veio aqui pelo Caçadores Cult que você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer caneca lá. Entre www.pacobelo.com.br e utilize o cupom CACADORESCULT10 que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez mais uma dica. Dessa vez não é mais dica, mais um bate-papo sobre qual o melhor jeito de assistir um filme. Será dublado ou legendado? Depois da vinheta eu vou tentar discutir isso de uma maneira que todo mundo entenda sem me enrolar muito. Então roda a vinheta. Aqui no Brasil se popularizou muito a dublagem, né? Não tem nada contra a dublagem. A dublagem tem os seus méritos. Ou seja, você perde muito na interpretação do ator mas só que você ganha na história. Entender a história, né? Do que se está passando no filme. Porque a legenda tem isso. Você está lendo a legenda você acaba tendo mais concentração em entender a legenda do que entender a história do filme. Essas são as principais diferenças. Mas cara, a minha sincera e humilde opinião que não vale nada eu quero falar pra você assista do jeito que você quiser e não enche o saco de quem está assistindo do jeito que a pessoa gosta. É isso. Simples. Eu já vi muita gente. Ai, você assistiu tal filme? Não assisti. Dublado ou legendado? Não interessa, gente. A pessoa assistiu tal filme. Entendeu? Eu gosto muito de filme dublado mas também não tem nada contra o filme legendado. Beleza? E se for ver o certo, certo mesmo não é nem dublado nem legendado, cara. É assistir no áudio original sem legenda. Mas ai você vai ter que aprender uma nova língua. E outra, hoje em dia nesse mundo globalizado nosso não é só o inglês que predomina no cinema. Por exemplo, La Casa de Papel é em espanhol. O Dark é em alemão. Tô falando de algumas séries, né? Tem muita gente ai que gosta de filmes de Hong Kong, né? Que aqueles filmes do Jack Chan. Meu, o filme do Jack Chan é chinês, mandarim. A não ser que você seja um poliglota. Assista os filmes do jeito que você quiser. Legendado, dublado. O certo, certo mesmo é você ser um poliglota do jeito que a pessoa tá falando ai. Mas cara, assista do jeito que você quiser. E até é importante, meu. Aprender espanhol, aprender inglês. É isso, meu. Aprenda outra língua que você não vai ter mais que se preocupar com essa discussão de dublado ou legendado, tá? Eu esqueci de falar dos animes japonês. Meu, muita gente tá aprendendo japonês assistindo, né? Os animes. Mas cara, quando o anime é dublado eu pego mais coisas do que quando é só legendado. Eu não entendo bolhufas de japonês. É isso, gente. Essa é a minha dica rápida. Meu desabafo aqui sobre dublado ou legendado. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar. Respeitem sempre o coleguinha do jeito que ele assiste o filme. Assista do jeito que você se sente confortável. Você não vai ficar menos inteligente por assistir um filme dublado. Do mesmo jeito, você não vai ficar mais inteligente por assistir um filme legendado também. Então é isso. Quero agradecer a todos. Ou se é um papo polêmico aqui. Eu prometo que não vou mais falar disso. Comentem aí o que vocês acham. Que eu falei muita abobrinha. É isso. Já arrebenta o like aí. Ou o dislike, né? Porque eu respeito também se você não gostou do que eu falei. E se inscreva no canal também. Ou se desinscreva. Mas melhor se inscrever mesmo que eu tô precisando de mais inscritos. Sincerão aqui, meu. Poderia ser Iagão Sincerão em vez de dicas do Iagão, né? O nome do quadro. Mas já deu o nome do dica. Então, ó. Até uma próxima. Tchau, tchau.